Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia e o assunto de hoje é o Espírito Santo. Algumas pessoas colocaram nas redes sociais o pedido para eu falar do Espírito Santo e de fato admito que nós poderíamos falar um pouco mais do Espírito Santo do que falamos. O Espírito Santo é uma doutrina importantíssima, é uma pessoa da divindade e uma doutrina importantíssima do cristianismo. Aqui eu dou o meu elogio aos teólogos pentecostais porque eles falam mais do Espírito Santo, talvez devido a sua própria bagagem teológica, pentecostalismo, mas o Espírito Santo é um assunto que não pode ficar na prateleira. Então, eu já falei de Deus Pai, recentemente eu falei de Deus o Filho, fiz uma live de mais de duas horas sobre Jesus que muita gente acompanhou, meu muito obrigado. Então, está na hora também de falarmos sobre esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Quem ele é? Qual o seu papel na divindade? Qual o seu papel na economia da salvação? Vamos tratar desse assunto hoje. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever. Gente, pode parecer clichê, mas não é. Há muitas pessoas que semanalmente assistem os meus vídeos. Eles buscam no YouTube lá, Rodrigo Silva Arqueologia e assistem. Se você se inscrever, você está ajudando o canal a ficar mais relevante ainda no YouTube. Nós já estamos chegando, pela graça de Deus, a 3 milhões de inscritos aqui, mas podemos ter um número muito maior, porque há pessoas que acompanham regularmente os nossos vídeos, mas não são inscritos. Então, além de se inscrever, se você gosta do conteúdo, deixe o seu like. Se você também tem algum comentário, também poste aqui o seu comentário ajuda no engajamento aqui do nosso canal, da nossa comunidade, tá bem? Vamos falar então do Espírito Santo. Há começo de conversa, há muitos religiosos, estudantes do cristianismo, de diferentes religiões, que não acreditam no Espírito Santo como uma pessoa divina. Muitos dizem que ele é uma força ativa, apenas um poder de Deus Pai. Há outros que dizem que o Espírito Santo é apenas o Espírito do Pai e do Filho ao mesmo tempo. Eu, particularmente, tenho uma visão trinitariana de Deus. Eu acredito na trindade, e é com base nisso que eu vou argumentar na Bíblia Sagrada, tá certo? Mas já que eu comecei falando daqueles que não acreditam que o Espírito Santo seria uma pessoa, um membro da divindade, ou mesmo um ser pessoal, como eu acabei de mencionar, deixe-me então colocar algumas poucas objeções que são apresentadas à doutrina da trindade do Espírito Santo. Deixando claro que eu quero focar mais aqui a terceira pessoa da divindade. Então, em que pese o fato de eu dialogar com o tema da trindade ao longo desse vídeo, o meu foco principal aqui é falar do Espírito Santo, tá certo? Então vamos focar nesse detalhe aqui, pra gente não perder de vista o nosso objetivo aqui. Num outro vídeo, se quiserem, eu posso falar mais sobre a trindade, de um modo geral. Mas aqui eu quero focar no Espírito Santo, embora, como eu disse, vou ter que dialogar com a trindade, porque é uma área, em termos de teologia sistemática, da doutrina trinitariana de Deus. Então vamos lá. Algumas poucas objeções que são apresentadas. Eu fiz um rascunho aqui pra guiar a minha conversa com vocês. A primeira objeção que é apresentada à doutrina do Espírito Santo é que dizem que a trindade, e por consequente a divindade do Santo Espírito, é algo que foi criado a partir de Constantino, no Conselho de Nicea. Pra quem talvez não saiba, o Conselho de Nicea foi uma reunião de teólogos da igreja, que ocorreu no ano 325 de nossa era, patrocinada pelo imperador Constantino, que supostamente havia se tornado cristão, e há várias dúvidas sobre esse Conselho, sobre o tom político que ele teve, e uma das acusações feitas é que esse Conselho, por exemplo, mudou a Bíblia Sagrada. Outra acusação é que foi no Conselho de Nicea que a doutrina da trindade foi estabelecida, que não havia conceito de trindade antes disso no cristianismo. Portanto, essa doutrina, ela é tardia, ela é estranha à Bíblia Sagrada e não faz parte dos cristãos originários. Segunda objeção que é apresentada é a unicidade de Deus. Se você olhar bem no judaísmo, nas escrituras hebraicas, Deus é apresentado como uno, como único, um só Deus. Se você fala da trindade e compreende que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, você está falando de três deuses. Isso é politeísmo. Isso não é o que foi ensinado no Antigo Testamento. Os que apostam com mais força nesse elemento dizem que nem Jesus é Deus. Há outros que dizem que Jesus e Deus Pai são Deus, mas o Espírito Santo é que não é. Então você tem essas divergências aí. Mas, de qualquer maneira, ambos os movimentos apontam o fato de que o Antigo Testamento coloca Deus como único, então, logo, não podem ser três pessoas na divindade. Aquilo que o judeu mais recita para simbolizar a sua fé, não sei se eu posso chamar de um credo do judaísmo, é meio artificial essa palavra, mas, de qualquer maneira, é uma confissão de fé judaica. É quando ele diz em hebraico, chamar Israel, Adonai Eloenu, Adonai Erhad. Ouve ao Israel, nosso Senhor é único, nosso Deus é um só. Então, se Deus é um, como é que podem ser três? Terceira objeção que é apresentada é que, em contraste com as demais pessoas da divindade, Deus Filho e Deus Pai, o Espírito Santo parece um ser neutro, neutro, e ele também parece quase apagado. Por exemplo, há situações em que o Espírito Santo é comparado a um vento, a um fogo, a um azeite, a água, ao fôlego. Então, são elementos impessoais que são associados a ele. Logo, não pode ser uma pessoa. Ainda que alguns acreditem que Jesus também é Deus, ainda que seja um Deus secundário, Jesus é claramente visto como Pai, mas o Espírito Santo não. Há muitas declarações em que o Espírito Santo nem aparece. Então, como é que nós podemos explicar isso? Há ausências do Espírito Santo, como, por exemplo, quando você lê 1 Timóteo 3, verso 11. 1 Timóteo 3, verso 11. Eu vou ler aqui para vocês. Timóteo 3. Não, não é Timóteo, é 1 Tessalonicenses. 3, verso 11. 1 Tessalonicenses 3, verso 11. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Então, os que advogam contra a pessoa do Espírito Espírito Santo dizem, cadê o Espírito Santo aqui? Mesmo quando você vai em algumas passagens do Antigo Testamento que diz, façamos o homem a nossa imagem, os que defendem essa tese vão dizer que, na verdade, o façamos ali é o Pai falando com o Filho. Não há espaço para o Espírito Santo nessa cena. Sendo assim, como é que nós podemos responder a essas questões? Então, agora que eu apresentei para você umas três objeções assim, mais, de maneira mais resumida do que eles usam para não aceitar a doutrina do Espírito Santo, deixe-me então responder. A primeira objeção, que o Espírito Santo foi algo criado apenas a partir de Niceia, 325 d.C., no quarto século de nossa era. Isso não é verdade. Deixe-me dizer para vocês, no meu mestrado, eu estudei muito patrístico. Meu mestrado foi em patrística. Não é da carterada. Eu estou contando isso aqui só para vocês entenderem qual foi o meu escopo de pesquisa. Pois bem, quando a gente estuda patrística, a gente estuda os primeiros autores cristãos depois do período apostólico. Tá certo? Embora que essa nomenclatura também seja um pouco artificial, porque nós temos autores como Papias, Atenágoras, que datam do final do primeiro século, portanto eles alcançaram o período apostólico. Eles não são pós-apostólicos. Mas como eles não estão no cânon da Bíblia, pelo menos no cânon que usamos no hemisfério ocidental, eles não são considerados Bíblia, são considerados os pais da igreja ou, como os católicos dizem, os padres da igreja. Em suma, os pais da igreja ou a patrística são aqueles primeiros autores do cristianismo que viveram no período pós-apostólico. Alguns deles até conviveram com os apóstolos. Outros não diretamente, mas tiveram acesso a informações e tradições que hoje nós perdemos. Qual o valor da patrística? É um valor doutrinário? Não. Eu não posso tirar doutrina dos pais da igreja. A doutrina cristã é extraída exclusivamente da Bíblia. Contudo, esses pais da igreja, eles são úteis porque eles podem me dar informações históricas, por exemplo, do que a igreja cria no segundo século de nossa era. Imediatamente após a morte de João, o que acreditava a igreja cristã? Outra informação importante que eles me dão. quais eram os dissidentes do cristianismo? Contra que a igreja se levantou? Quais foram as primeiras doutrinas chamadas heresias que distorceram do ensino apostólico? Outra coisa que os pais da igreja também ajudam é a entender o ambiente da relação entre a igreja e o mundo pagão, entre a igreja e o judaísmo. Eles também ajudam a ver o desenvolvimento da teologia cristã. E, por fim, eu poderia dizer que os pais da igreja também ajudam na preservação das escrituras, porque muitas passagens da Bíblia, eles copiaram. Então, a gente pode dizer que a Bíblia não foi alterada, porque se eles copiaram, eles tinham algum manuscrito que dizia daquele jeito. E eles também são úteis para dar informações históricas até do período apostólico que nós desconhecemos. Por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa que conheça um pouco de história do cristianismo, como morreu o apóstolo Paulo? Ele vai falar, morreu decapitado. Como morreu o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo? Onde está isso? Na Bíblia? Não. Nessas fontes patrísticas. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar aqui agora, ou argumentar para vocês, é que antes de Nicea, antes de 325 d.C., muito antes disso, esses pais da igreja já falavam de Deus de uma forma trinitariana e até a palavra trindade vai aparecer no manuscrito anterior da Nicea. Mas só vou dar alguns poucos exemplos aqui para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Clemente de Roma. Clemente de Roma a gente pode datar do ano 90, 96. E Clemente de Roma foi, inclusive, contemporâneo do apóstolo João. Ele provavelmente conheceu o apóstolo João. E Clemente de Roma, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto, aquela mesma cidade que também recebeu as cartas do apóstolo Paulo. E quando ele escreve a Corinto, porque a igreja ali estava agitada por uma questão doutrinária, é uma carta longa, ele aconselha a igreja o seguinte, vou ler para vocês. Aceitando nosso conselho, não tereis que vos arrepender, pois vive Deus, vivem o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então ele fala, vive Deus, vivam o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E ele continua, vivem a fé, a esperança dos eleitos. Então, na saudação dele, ele fala, olha, vocês aceitarem o que estamos falando aqui, vocês não vão ter do que se arrepender. Viva Deus, vivam o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Olha a linguagem trinitariana que ele usa. Inácio de Antioquia foi bispo da cidade de Antioquia, por isso que chama-se Inácio de Antioquia. E Antioquia, você sabe, há mais de uma Antioquia, elas ficam hoje na Turquia. Você tem a Antioquia de Orondes, a Antioquia da Psídia. Foi em Antioquia que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos e para lá muitos deles migraram. Então Inácio foi um bispo dessa cidade no final do primeiro século. E olha o que ele escreve, de Antioquia, ele escreve uma carta para os Efésios, que também foi uma cidade onde esteve Paulo, onde esteve João. E olha o que Inácio escreve. Lembrando-vos de que sois pedras do templo de Deus, elevados para o alto pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a sua cruz com o Espírito Santo como corda. Quando fala guindaste, aqui é lógico que está falando de roldanas, não é o guindaste que temos hoje. Mas olha a linguagem trinitariana que ele usa. Pedras do templo do Pai, elevados pelo guindaste de Jesus, com a corda do Espírito Santo. Percebeu a linguagem trinitariana? Justino Mártir, que inclusive era um pagão que se converteu ao cristianismo e morreu pelo cristianismo. E alguns datam a correspondência dele por volta do ano 150, quando ele escreveu uma defesa ao cristianismo e endereçou ao imperador Antonino Pio. E então ele visando defender o cristianismo, ele falou como é que os cristãos se comportavam liturgicamente. E ele explica, abro aspas, E pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que deles nos vêm. Perceberam? Atenágoras. Atenágoras, ele também, alguns colocam Atenágoras um pouco antes, 150, outros acham que ele morreu por volta de 180, outros acham que tem que ser um pouco mais cedo, porque ele talvez conviveu no período apostólico, enfim. Atenágoras, ele foi um filósofo em Atenas, e ele escreveu uma obra, Súplica pelos Cristãos, onde ele defende o cristianismo num tom respeitoso. Dessa vez, aí alguns atribuem que ele respondeu para o imperador Marco Aurélio, por isso que colocam uma data mais tardia para ele. E ele explica assim, nessa apologia cristã, Nós não somos ateus, reconhecemos a existência de um único Deus, incriado, eterno, invisível, impassível, incompreensível, que não pode ser circunscrito no lugar, que só pode ser atingido pelo Espírito e pela razão, que está envolto de luz e beleza, de Espírito e de forças inenarráveis, por quem o universo foi criado e ordenado, por quem o mesmo é conservado mediante o verbo que está com ele, Jesus. Reconhecemos também, com efeito, um Filho de Deus. O Filho de Deus é o reverbo do Pai, que tem ideia e em poder. Tudo foi feito por meio dele, sendo um com o Pai e o Filho. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho por unidade e poder do Espírito. Assim, o Filho de Deus é Espírito e verbo de Deus. O Espírito profético está também de acordo com a razão. Na verdade, o Espírito Santo que age através dos que fala em profecias e dizemos em uma emanação de Deus de quem brota e em quem reencontra um como o raio do sol. Como, portanto, não se admira alguém ouvir chamar de ateus os que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e o Espírito Santo, ensinando o ser único o seu poder, sua distinção, a sua ordem. E eu poderia mencionar outros aqui. Eu vou citar só mais um aqui para vocês. O Teófilo de Antioquia, que viveu na mesma época de Antenagoras, talvez um pouquinho depois, ele nasceu na Mesopotâmia, converteu-se ao cristianismo já adulto e na sua obra A Respeito da Cosmogonia Bíblica, ele faz um paralelo em os três primeiros dias da criação e a divindade. Ele diz assim, da mesma forma, os três dias que precederam o aparecimento dos luseiros são tipos da trindade, de Deus, de seu verbo e sua sabedoria. E ele usa a palavra trindade, muito antes do concílio de Nicea. Então, eu poderia dar outros exemplos para vocês, de Irineu de Lyon, de Policarpo, mas eu resolvi apresentar apenas esses aqui para vocês verem que o Espírito Santo... Ah, eu poderia falar também do Didarê. Bom, mas enfim. Nós já temos aqui a comprovação que muito antes de Nicea, séculos antes de Nicea, já se falava de Deus de uma maneira trinitariana. Agora, o segundo ponto que apresentam como objeção ao Espírito Santo. A unicidade de Deus no Antigo Testamento. A maneira de Deus ser mencionado como único. Estaria-se em desacordo com a ideia de que Deus seriam três pessoas? É interessante uma coisa que até as testemunhas de Jeová usam muito, e nesse ponto eu concordo com elas, que é a questão da revelação progressiva. Isso é bíblico. Deus foi revelando muitas coisas aos poucos, aos poucos, de modo que não é nenhuma heresia eu dizer para você que Daniel sabia muito mais coisas a respeito da doutrina do que talvez Abraão, porque ele viveu numa época em que Deus tinha dado mais revelações. Vocês compreendem? O apóstolo Paulo sabia muito mais coisas a respeito do Messias do que Isaías, porque Paulo tinha tido mais revelação. Então, essa revelação que foi progressiva, Deus foi mostrando coisas. Você pode olhar até a maneira como Jesus lida com algumas passagens do Antigo Testamento, não anulando-as. Ele falou, Eu não vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir. E depois ele pega essa lei e os profetas, que ele não veio para anular, nem revogar, nem destruir. Ele pega essa lei e dá uma ampliação dela. Ele a coloca num novo patamar. Ele explica mais coisas. E mesmo os apóstolos, quando Jesus estava com eles, não entenderam tudo, porque ele falou, Ainda tem muita coisa para revelar para vocês, mas vocês não estão com condição de aprender. Houve coisas que eles só foram entender depois da ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo também deu muita contribuição. Então, por isso que eu acredito na ideia da revelação progressiva. A única coisa que eu não acredito é que essa revelação progressiva, ela poderia trazer doutrinas posteriores ao fechamento do cano da Bíblia. Mas isso é tema para um outro vídeo. Sendo assim, algumas doutrinas que estão claras no decorrer da Bíblia, elas já se encontram, talvez, desde o início dela, mas de maneira um pouco ainda camuflada, de uma maneira ainda um pouco acenada, não tão esclarecida. Ficou claro isso para vocês? Por exemplo, a questão da divindade do Messias. Deixa eu tirar o copo aqui. A divindade do Messias. Ela é muito clara nos textos de Paulo. No Antigo Testamento, ela é mais acenada. Você tem acenos ao fato do Messias ser divino. E assim por diante. Então, nós vamos encontrar, sim, acenos ao Espírito Santo e à Trindade no Antigo Testamento. Está ali. Só que de maneira, talvez, não tão sistematizada como vamos ver em livros tardios. Agora, é importante, até antes de eu ler essas passagens para vocês, eu explicar uma coisa. O que talvez confunde muita gente, o que talvez confunde muita gente, é que eles pensam na Trindade a partir de uma perspectiva humana. E aí cometem equívocos muito sérios. E quando eu digo isso, eu estou pensando até em alguns teólogos aí, como o próprio Agostinho de Hipona, que escreveu sobre a Trindade, Santo Tomás de Aquino, e até alguns teólogos modernos também, do que eu estou falando? Por exemplo, alguns que tentam explicar como é que Deus pode ser três em um a partir de modelos da criação. Isso é temerário, irmãos. Por exemplo, quando falam assim, não, como é que Deus pode ser três e um ao mesmo tempo? Aí a pessoa explica dessa maneira. Simples. A água pode estar em estado líquido, sólido e gasoso. Líquido, sólido e gasoso. Um, dois, três. Três em um. É uma água só. Outros ainda dizem, ora, vejam o sol. O sol tem o seu brilho. O sol tem o seu brilho. O sol tem a sua luz. E o sol tem o seu calor. Três em um. Novamente, nós temos uma comparação para a Trindade. Mas eu digo que isso é temerário. Eu vou explicar a vocês por quê. Quando a gente vai para o texto de Isaías, por isso que eu digitei ali que eu queria pegar essa passagem, Isaías 46, verso 5, aqui, ela me diz algo interessante. É, está marcadinho aqui, olha. Com quem vocês vão me comparar para que eu seja igual? Olha como é que Deus fala de maneira bem clara. É uma retórica, essa palavra de Deus aqui. A quem vocês me compararão? Para quem eu seria igual? A resposta óbvia é ninguém. Então, até hoje, eu vejo alguns irmãos, talvez de boa fé, tentando explicar a Trindade, usando esses elementos, há pouco tempo, alguém me escreveu também, tendo uma ideia de que a Trindade poderia ser o marido e a mulher gerando um filho. Veja, o filho é o fruto do marido e da mulher. Então, isso também seria a Trindade no casamento. Essas aplicações, ainda que figurativas, ainda que poéticas, ainda que homiléticas, do ponto de vista bíblico, elas são muito perigosas. Eu não as faria. Vou repetir o texto de Isaías. Com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Ou seja, Deus é inigualável. Lembra que, em Apocalipse capítulo 12, quando fala da expulsão expulsão do dragão do céu, que é referido como a antiga serpente e satanás, ali tem um jogo de palavras que também cooperam com isso que eu estou dizendo. Porque o dragão que é expulso do céu é a antiga serpente que se chama diabo e satanás. É a antiga serpente. O que a antiga serpente falou com Adão e Eva? No dia que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. É interessante que aquele que expulsa a serpente ou o dragão do céu em Apocalipse 12 é chamado de Miguel. E Miguel, em hebraico, Mihael, significa quem é como Deus? Quem é como Deus? Resposta óbvia? Ninguém. Deus é inigualável. Então, nós não podemos usar nada na natureza que nos ajude a compreender a trindade, porque Deus é inimitável. E mais um detalhe. Do ponto de vista da metafísica, o 3 da trindade não é o 3 da matemática, não tem a ciência em termos numerais. Por quê? Porque o 3 da matemática é um algarismo passivo de receber operações matemáticas. Eu posso, do 3, multiplicar por 2, ele vira 6. Eu posso, do 3, somar 3 mais 3 e também viram 6. Eu posso multiplicar por 3 e vão virar 9. Eu posso pegar 3 e diminuir 1, vai virar 2. Eu posso diminuir 2, vai virar 1. Eu posso diminuir 3, vai virar 0. Ou seja, eu posso fazer operações matemáticas com esse 3 da matemática. Mas eu não posso fazer operações matemáticas com o 3 da trindade. Não tem como eu somar um quarto indivíduo aqui para que a trindade vire um quarteto. Também não se dá o caso de diminuir 1 para a trindade virar uma dualidade. Também não existe esse 3 de Deus não é o 3 da matemática, eu repito. Tá certo? E também não é uma tríade. Não é uma tríade. Então não adianta pensar que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é como se fossem 3 irmãos gêmeos. Não é uma tríade. Aí se fosse uma tríade seria um politeísmo. Então entenda, o 3 da trindade, que 3 são 1, 1 é 3, é o 3 absoluto de Deus. Não há nada da natureza que você possa comparar a isso. Mas voltando à questão dos acenos no Antigo Testamento, nós temos a maneira como o Espírito Santo orientou os profetas a escreverem a revelação é muito curiosa e nós devemos atentar a isso. Preste atenção no modo como Deus orienta o profeta a escrever e eu nem posso afirmar com certeza absoluta se o próprio profeta tinha a ciência plena de tudo que ele estava escrevendo. É provável que não. O próprio Daniel teve visões que no final ele falou assim não estou entendendo nada. Senhor, eu fiquei doente, tive a visão e não entendi e não havia quem me explicasse. Quer dizer, ele ainda saía perguntando um ao outro e não havia quem me explicasse. Há situações na teologia que a gente chama isso de sensus plenior. Há uma certa discussão sobre essa expressão mas eu vou colocá-la de qualquer maneira aqui para vocês. O sensus plenior é um termo latim para significar aquela questão até que ponto o profeta tinha a compreensão consciente de tudo que ele estava escrevendo. Da profundidade do que ele estava declarando. Por exemplo, quando João Batista viu Jesus andando ali na ribeira do Rio Jordão e João Batista tomado pelo Espírito Santo aponta e fala o seguinte eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sigam ele agora. Será que João Batista já tinha claro em sua mente toda a doutrina da redenção que Cristo haveria de morrer crucificado que ele era o substituto dos cordeiros do Antigo Testamento será que João Batista entendia tudo aquilo? Ou será que o Espírito Santo apenas o tomou de maneira assim maravilhosa? O profeta Isaías quando ele falou eis que a virgem conceberá e eu fiz um vídeo sobre isso semana passada eis que a virgem conceberá e dará alusão ao filho será que Isaías tinha a mesma compreensão que Mateus vai ter depois? Então nesse aspecto eu não posso afirmar que o profeta tinha toda a plena consciência do que nós estamos vendo hoje mas olha que interessante como Deus encaminhou as coisas em primeiro lugar Deus é um isso está claro escuta Israel o Senhor teu Deus é único não é isso? O nosso Deus é único mas o mesmo Moisés que escreveu isso ele também coloca Deus no plural a gente tem que reconhecer esse paradoxo da Bíblia por exemplo quando fala Gênesis capítulo 1 versículo 26 daqui a pouco eu vou explicar melhor essas passagens porque quem já debruçou sobre esse assunto conhece essa argumentação e vai tentar refutá-la mas então deixe-me apenas ler os textos depois eu explico tá bom? e disse Deus Gênesis capítulo 1 versículo 26 façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança façamos Deus está falando com quem? quando você vai também para Gênesis capítulo 3 versículo 20 e 2 também você tem a expressão análoga então o Senhor disse eis que o homem se tornou como um de nós quem é esse nós? quando você vai também para Gênesis 11 verso 7 lá diz desçamos e confundamos a linguagem deles está falando da torre de Babel Isaías 6 verso 8 é quando Deus pergunta assim quem haverá de ir por nós? aí Isaías faleis-me aqui envia-me a mim quem haverá de ir por nós? nós com quem Deus estava falando? deixe-me então explicar esse nós em primeiro lugar deixe-me admitir o que que ele evidencia e o que que ele não prova esses textos que eu li agora ou que eu fiz referência eles não provam a trindade eles não provam a trindade tá certo? por que que eles não provam a trindade? simples porque quando eu falo nós vamos até lá esse nós eu posso estar falando com duas pessoas com três pessoas com quatro pessoas com uma pessoa podem estar apenas eu e minha esposa e eu falo assim meu bem nós vamos agora a casa da sua mãe nós eu e você mas eu também posso estar com um quarteto que a gente está cantando e eu viro para os outros três companheiros do quarteto e falo nós vamos cantar a mãe na igreja nós vamos a sua mãe nós vamos cantar a mãe na igreja sem um contexto você não sabe se eu estou falando para uma pessoa para duas para três para quatro então por isso que esses textos não provam pai, filho e Espírito Santo eles evidenciam uma pluralidade em Deus agora eu tenho também que mostrar os contra-argumentos que são apresentados a isso por exemplo no mundo judaico quando você vai para eu vou citar dois autores judeus medievais um é Maimonides o famoso Ramban Ramban dizia que quando Deus fala façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança é o seguinte é que o homem já era semelhante aos anjos porque os anjos são espírito e são semelhantes ao Criador a Hashem só que para que os anjos olha que interessante aqui os anjos perdão só que para que o ser humano tivesse uma distinção em relação aos anjos ele deveria ter a parte espiritual mas também a parte material a parte física o pó da terra então Deus vira para a terra e fala para a terra assim façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança é como se Deus estivesse falando com o planeta assim olha a parte espiritual ele vai aparecer comigo a parte material ele vai aparecer com você porque o homem é do pó e o pó ele vai retornar então Maimonides dava essa interpretação que o homem era feito a semelhança de Deus na parte espiritual e era feito a semelhança da terra na parte material porque o homem é espírito e é pó Deus pegou o pó da terra soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente então essa é a visão de Maimonides eu particularmente não concordo com essa visão mas eu não vou ter tempo hoje para dissertar o porquê disso tá bom eu vou ter que gastar isso em um outro vídeo só para não sair do assunto só estou apresentando para vocês o que é dito por aí Rashi que é um outro comentarista judeu da idade média ele já chegou a uma conclusão diferente de Maimonides ele fala que quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança ele não está falando para a terra ele está falando para os anjos porque Deus temia de acordo com Rashi que os anjos ficassem com ciúme dele criar o ser humano então por uma questão de humildade Deus reuniu os anjos e falou assim então vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança ele reuniu uma assembleia um conselho de anjos eu também não compro essa ideia mas você pode falar você não compra essa ideia mas elas estão aí então deixe-me pelo menos dizer para você o seguinte vamos bater uma possibilidade assim 50% de chance desses autores judeus estarem certos e quando Deus diz o façamos não significa que ele está falando contra o membro da trindade mas vamos abrir 50% de possibilidade de serem membros da trindade conversando tá bem 50% para lá 50% para cá ora eu também não preciso ficar só esses textos para ver a pluralidade de Deus mesmo que esses textos forem tirados da discussão eu tenho outros que mostram Deus como plural e que não cabem nessa explicação de Deus está falando com a terra ou Deus está falando com anjos eu vou falar quais são esses outros textos essas outras referências primeiro eu tenho situações muito curiosas na Bíblia em que o nome Elohim aplicado a Deus aparece com o verbo no singular e qual é a diferença qual é o que há de especial nisso eu vou explicar a você se você usar eu tenho até por coincidência um léxico hebraico aqui agora na minha mão se você pegar qualquer léxico hebraico qualquer dicionário hebraico você vai ver que a palavra Elohim é uma palavra plural em hebraico a tradução literal dela seria deuses deuses tá bom o singular seria el 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 Deus Eli meu Deus Elohim Deuses então a palavra Deuses é aplicada ao Deus Todo-Poderoso de Israel a primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte por que que os judeus aplicaram a palavra Elohim ao Deus de Israel se estamos falando de um Deus único essa é a primeira pergunta que fazem alguns explicam porque no início os judeus eram enoteístas não bate muito essa explicação a outra coisa interessante é que se você olhar o panteão de Canaã o principal deus do panteão cananita era o deus El o mesmo nome que os hebreus vão aplicar ao Deus Todo-Poderoso e além de El havia vários outros deuses você tinha Baal você tinha Asherah Astart você tinha vários deuses ali que eram Dagont os filisteus você tinha vários deuses cultuados ali em Canaã e o principal deles no topo da pirâmide era El e os demais formavam Elohim talvez por isso como o povo judeu estava em Canaã o povo hebreu Deus já falou olha Elohim todos os deuses na verdade é um só deus então vocês vão chamar o seu deus de Elohim no plural mesmo ele sendo um por quê? porque se você chamar deus apenas de El você pode fazer as pessoas confundirem o deus de Israel com o deus do panteão babilônico ou cananita melhor dizendo ou se você chamar deus de um deus qualquer ele pode parecer um ao lado de Dagom um ao lado de Malcom qualquer outro deus e Tita que você teria por ali então eles chamaram deus muitas vezes de maneira plural mas pra não confundir isso com politeísmo aqui que vem o pulo do gato embora a palavra deus seja plural em muitas instâncias ela está associada a um verbo no singular não é sempre há poucas exceções porém na maioria das vezes na maioria das vezes é o nome deus que está no plural vem com o verbo no singular o correto gramaticalmente seja em português ou em hebraico seria o plural concorda comigo? era correto eu dizer assim os deuses fizeram mas no hebraico está o deuses fez vou dar alguns exemplos pra vocês como diz quando diz na bíblia assim vaiomer elohim e disse deuses literalmente e disse deuses deveria ser disseram deuses não seria essa forma curiosa de quebra gramatical em colocar deus no plural mas o verbo no singular uma maneira de mostrar que deus é único mas é plural outro exemplo que eu poderia dar pra vocês todo mundo que estuda hebraico no seminário a primeira coisa que ele aprende é Gênesis capítulo 1 versículo 1 em hebraico bereshit bara elohim bereshit B seria a preposição em reshit em princípio é até interessante porque no hebraico aqui você não tem um artigo definido se fosse como traduzem no princípio deveria ser bareshit não a bareshit em hebraico e também não tem hareshit então literalmente seria em princípio depois eu vou explicar porque que as bíblias traduzem no princípio em princípio bará criou elohim deuses veja não diz em princípio criaram os deuses não em princípio criou os deuses o verbo no singular deus no plural é eu espero que eu lembre de falar disso depois pra vocês outra outra coisa interessante não somente o nome elohim aplicado a deus aparece no plural mas outros termos também quando você vai pra malaquias capítulo 1 versículo 6 que diz assim eu sou o senhor na sua tradução em português no hebraico está eu sou singular senhores no plural eu sou senhores malaquias 1 verso 6 acho que compensa até eu ler esse texto aqui é o último é o último livro do antigo testamento malaquias capítulo 1 versículo 6 malaquias 1 verso 6 na minha tradução diz assim o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor se eu sou o pai onde está a minha honra e se eu sou o senhor onde está o respeito pra comigo se eu sou o senhor eu o senhor dos exércitos eu sou o senhor eu senhores eu sou os senhores está no plural no hebraico provérbios 30 verso 3 também é outra passagem diferente do modo gramatical de escrever provérbios capítulo 30 versículo 3 diz assim olha não aprendi a sabedoria nem tenho o conhecimento do santo na verdade no hebraico está no plural eu não aprendi a sabedoria nem tenho conhecimento dos santos kadoshim em hebraico mas está falando do santo de Deus porém no plural eclesiastes eu vou ler mais rapidamente algumas passagens aqui eclesiastes 12 verso 1 também fala lembra-te do teu criador no hebraico está no plural lembra-te dos teus criadores mas é um criador só salmo 149 verso 2 que Israel se regozije no seu criador ou no seu feitor e também está no plural nos seus criadores Josué 24 19 fala assim o santo Deus mas no hebraico está o santo Deus Elohim Isaías 54 verso 5 pois o seu senhor é o seu marido falando de Deus mas no hebraico está pois o seu não o seu senhor perdão o seu criador é o seu marido no hebraico está pois o seu criadores é o seu maridos também está no plural então nós vemos aqui que Deus é visto de uma maneira plural no antigo testamento e eu tenho mais algumas coisas para mostrar para você também como é que Deus é plural vou ler mais alguns versos para você olha o salmo 45 6 e 7 o teu trono olha como é que você vê duas pessoas no mínimo conversando na divindade tá bom salmo 45 6 e 7 diz assim o teu trono preste atenção o teu trono ó Deus é para todos sempre o cetro do seu reino é um cetro de retidão você amou a justiça e odiou a maldade por isso Deus o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria peraí por isso Deus o teu Deus quem que é o Deus de Deus nota que o salmista está falando com Deus e fala por isso Deus o teu Deus te ungiu olha quem foi ungido ungido é o Mashiach é o Messias então ele está chamando o Messias de Deus ele está falando com o Messias por isso Deus Messias o teu Deus te ungiu por isso Messias você Messias que é Deus o teu Deus te ungiu eu estou falando de pelo menos duas pessoas aqui um Deus e um Messias divino pai e filho Oséias 1 verso 7 também diz assim terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus se é Deus que está falando ele deveria dizer assim eu os salvarei por mim mesmo mas Deus fala eu Deus eu Hashem o Deus Todo-Poderoso terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus pelo Deus deles peraí mas é Deus falando de uma segunda pessoa é uma outra passagem que eu poderia pegar aqui também essa aqui é muito interessante é quando você vê a destruição de Sodoma e Gomorra quando você vai para Gênesis capítulo 19 versículo 24 Gênesis 19 versículo 24 você tem uma situação interessante aqui diz assim então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra isso veio da parte do Senhor desde os céus então Deus está no céu fazendo chover fogo sobre Sodoma e Gomorra mas é interessante que ao mesmo tempo que Deus está no céu fazendo chover fogo sobre Sodoma e Gomorra ele está lá no alto do monte conversando com Abraão e falando com Abraão que se tivesse pelo menos x justos na cidade ele pouparia a cidade olha bem você vê duas pessoas da divindade muito claras aqui uma pessoa da divindade está conversando com Abraão tanto é que Abraão trata como Deus e a outra pessoa da divindade está no céu jogando o fogo do céu percebeu? então isso aqui é muito claro e mostrar pelo menos duas pessoas daqui a pouco eu vou falar do Espírito Santo Zacarias 2 8 a 9 diz assim pois assim diz o Senhor dos Exércitos depois da sua glória enviou-me as nações para que vos saquearam pois quem tocar em vós toca na menina dos seus olhos eis que apertarei a minha mão sobre eles e eles se tornarão despojo para aqueles quem o serviu então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou peraí o Senhor dos Exércitos está falando para eles que eles saberão que o Senhor dos Exércitos o enviou como é que Deus está falando que ele envia a si mesmo então você vê que são duas pessoas eu estou falando apenas do Antigo Testamento e ainda no livro de Zacarias também fala ele me enviou depois da glória as nações que vos saquearam bom pessoal com isso colocado você pode estar perguntando tá Rodrigo é interessante eu não conhecia essas versões da Bíblia mas e o que eu faço com aquela declaração judaica ouve ao Israel o Senhor teu Deus é um existem dois termos hebraicos para um na verdade eu posso falar até de três você tem Yahad que é uma comunidade Yahad uma comunidade um grupo de pessoas Yahad você tem Yahid que é um literal um literal uma caneta Yahid um não tem dois três quatro pode ter dois três quatro mas caneta é única tá bom Yahid um uma caneta literalmente uma caneta não tem outra porque só uma você tem Yahad que é uma comunidade e você tem Erhad a palavra Erhad em hebraico pode significar tanto um literal quanto um plural e é curioso que a palavra Erhad é aquela que aparece no Shema Israel no Ovo ao Israel Shema Israel Adonai Eloenu Adonai Erhad veja se o o dito hebreu quisesse dizer que Deus é literalmente um 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 como essa caneta é uma ele deveria dizer Shema Israel Adonai Eloenu Adonai Yahid Senhor é um mas ele usou a palavra Erhad que além do sentido de um literal pode significar um um plural não entendi Rodrigo dê um exemplo pra mim de um plural vou dar pra vocês quando Deus diz assim com Adão e Eva deixará o homem seu pai sua mãe e se unirá a mulher e os dois se farão uma só carne essa expressão uma só carne em hebraico uma é a palavra errada errada é uma carne composta de duas pessoas errada tá certo outro exemplo quando em êxodo capítulo 24 verso 3 diz que o povo respondeu a Deus em uma só voz em hebraico tá uma só voz eram várias pessoas falando em uníssono errado colo errado uma só voz com muitas pessoas uma só carne com duas pessoas outro exemplo que eu posso dar pra vocês é sofonias 3 verso 9 diz é eu darei aos povos é lábios puros e eles me servirão aliás eu quero ler isso aqui na na bíblia porque na na minha tradução tá um pouquinho diferente eles fizeram uma adaptação que no hebraico tá com uma expressão idiomática é deixa eu pegar aqui sofonias capítulo 3 versículo 9 olha como é que está aqui na bíblia então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do senhor e o sirvam de comum acordo o tradutor aqui da nova almeida atualizada traduziu como de comum acordo mas no hebraico você tem a palavra chechem errad chechem errad significa com um ombro só só que chechem são ombros no plural tá certo ou seja o povo todo vai servir a deus são várias pessoas de uma só forma de uma só forma errad então você tem de novo a palavra um aplicada a uma pluralidade de pessoas também quando você fala em segundo crônicas 30 verso 12 que judá a mão de deus estava sobre judá e deu a eles um só coração no hebraico tá lev errad lev errad um só coração várias pessoas e por fim eu posso falar também de ezequiel é o trinta e dois trinta e dois trinta e sete vinte e dois onde deus fala eu farei deles uma nação única está goi errad goi errad com um único rei com um único rei meler errad só que houve vários reis e várias nações meler errad um único rei uma só nação ou seja um reinado único então errad aqui é um errad monárquico com vários reis um errad social com várias pessoas então você vê nesses exemplos aqui muitas vezes em que errad é um um composto de várias pessoas então quando deus fala escuta o israel o senhor teu deus é um errad esse um pode ser um composto de várias pessoas não há nenhuma contradição aqui e antes que você falha ah Rodrigo mas os judeus não admitem isso que você está falando bom deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo judaico embora eu não subscreva as como fala de ser as explicações da cabala e depois eu posso explicar para vocês o que é a cabala judaica embora eu não subscreva as explicações cabalísticas é notório que a cabala está na base de muita coisa do pensamento judaico rabínico a partir da idade média para cá tá certo e um dos livros básicos da cabala que é o Zohar que traz inclusive uma suposta revelação ao rabi Shmion Bar Yohai e ele diz o seguinte cabala em judeus venha e veja o mistério da palavra aí coloca o tetragrama sagrado de deus que eu não vou pronunciar vou substituir por Hashem veja o mistério da palavra Hashem o nome de deus são três passos cada um existindo por si mesmo no entanto são um três passos cada um existindo por si mesmo no entanto são um e tão unidos que um não pode ser separado do outro o antigo santo é revelado com três cabeças que estão unidas em uma e essa cabeça é três exaltada o ancião é descrito como sendo três porque as outras luzes que dele emanam são incluídas nos três mas como podem três nomes ser um eles são realmente um porque os chamamos de um como três pode ser um só pode ser conhecido através da revelação do espírito santo então você viu isso aqui e aqui eu já passo para um outro detalhe você pode dizer Rodrigo tudo bem mas esses textos da pluralidade divina onde é que você pode encaixar com o espírito santo está aí você mesmo admitiu que ao dizer nós vamos a casa sua mãe você pode estar falando com sua esposa e quando você diz nós vamos cantar amanhã pode estar falando com um quarteto como é que você pode falar que há o espírito santo também nesse nós nesse plural de Deus que você citou nos diferentes textos bíblicos vamos dar algumas passagens para vocês nós temos aqui o texto de salmo 33 versículo 6 que fala da criação do universo da criação de todas as coisas olha como fala aqui salmo 33 versículo 6 os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles Deus fez o céu por quê? por sua palavra o logos e quem que é a palavra? é Jesus o novo testamento diz no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e ele era Deus Jesus é o verbo de Deus e pelo seu sopro isso é o seu espírito tudo se fez Gênesis capítulo 1 versículo 1 olha como diz aqui no princípio criou Deus o céu e a terra lembra que eu falei com vocês que a rigor pela gramática deveria ser em princípio gramaticalmente falando eu não posso traduzir aqui no princípio não há base gramatical para traduzir aqui no princípio se não há base gramatical por que que as bíblias de maneira geral em português inglês alemão inclusive as bíblias traduzidas por judeus traduzem no princípio se é um erro gramatical isso aqui só há uma maneira que justifique a tradução no princípio não em princípio é se você entender que a palavra princípio é um nome próprio porque se princípio for um nome próprio ele dispensa o arquivo o artigo e os judeus entendem alguns rabinos que esse princípio aqui é uma pessoa através da qual Deus criou o céu e a terra por entender que princípio é uma pessoa portanto trata-se de um nome pessoal eles aceitam gramaticalmente traduzir no princípio criou os céus e a terra porque aí sendo um nome pessoal dispensa-se o artigo definido então se aqui é uma pessoa é uma segunda pessoa além de Deus porque foi através dessa pessoa que Deus criou o céu e a terra então aqui quem é esse princípio olha o novo testamento vai responder no princípio era o verbo olha o evangelho de João no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o Espírito Santo no princípio Jesus criou Deus Pai o céu e a terra o Espírito de Deus se movia sobre as águas olha o Espírito Santo aí olha a trindade você tem também Isaías 48 versículos 16 e 17 Isaías 48 versículos 16 e 17 que diz assim olha vou ler pra vocês aproximem-se de mim e escutem isso desde o princípio não falei em segredo desde o tempo em que vens acontecendo isso tenho estado lá agora o Senhor enviou a mim o seu Espírito assim diz o Senhor o seu Redentor o Santo de Israel eu sou o Senhor o seu Deus que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho direito em que você deve andar então fala de Deus como Redentor fala do Espírito que Deus envia e do próprio Deus ora raciocine comigo se Deus envia o Espírito o Espírito tem que ser uma pessoa distinta do próprio Deus senão como é que eu vou enviar a mim mesmo o mais correto se o Espírito Santo fosse a pessoa de Deus Pai se Deus dizer assim eu vou até você e não eu envio o meu Espírito Isaías 61 versículo 1 também lança luz a esse respeito Isaías 61 verso 1 quando diz do Messias o Espírito do Senhor está sobre mim então há pessoas que dizem que o Espírito Santo é o próprio Jesus não pode ser porque quando ele usa essa passagem até referindo-se a si mesmo ele fala o Espírito do Senhor está sobre mim então ele não pode ser o Espírito senão ele falaria assim eu estarei sobre mim mesmo tá certo quando também na oração sacerdotal ele promete perdão na oração sacerdotal não antes da oração sacerdotal ele promete aos apóstolos no Evangelho de João que ele enviaria o Espírito Santo o Consolador chama a minha atenção que Cristo ele fala eu enviaria a vocês o outro Consolador então não pode ser ele mesmo porque se o Espírito Santo fosse o próprio Jesus por que ele o chamaria de outro continuando outro detalhe também tem uma argumentação que alguns dão a favor da trindade eu a considero não conclusiva mas vou citá-la de qualquer maneira ela não é conclusiva não mais tudo bem é quando Deus várias vezes faz bênçãos de maneira trinitária por exemplo que o Senhor te abençoe e te guarde é uma forma trinitariana ou pelo menos em três partes que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz três vezes Isaías também 6 verso 3 que chama Deus santo, santo, santo embora pra mim isso é fraco porque nos manuscritos do Mar Morto o texto de Isaías aparece em Cadóche Cadóche só duas vezes Jacó abençoa também José três vezes mas pra mim não é um argumento conclusivo não mas dentro do escopo geral nós podemos colocá-lo aí a outra objeção a última é aquela mas Rodrigo o Espírito Santo é muitas vezes colocado na Bíblia de maneira impessoal e os que colocam isso ainda reforçam com uma nota grega que a palavra espírito em grego pneuma é uma palavra neutra nós não temos o gênero neutro em português nós temos masculino e feminino mas em grego como em inglês você tem o neutro o neutro é quando você usa pra coisas que não são identificadas em masculino e feminino por exemplo em inglês eu digo se eu tô falando a menina é linda ela é uma bonita menina se eu quero falar ele é um bonito rapaz se eu quero falar que essa mesa é bonita eu tô falando essa é um isto uma coisa que não é masculino nem feminino no grego também é assim você tem o masculino o feminino e o neutro e a palavra pneuma é neutro se é neutro então não é pessoal bom vamos com calma em primeiro lugar embora seja verdade que o espírito santo seja uma palavra neutra em várias passagens do novo testamento esse termo neutro é conjugado com o pronome pessoal masculino por exemplo João 16 versículo é justamente quando Jesus promete o espírito santo João 16 versículo 7 e 8 diz assim 16 versículo 7 e 8 mas eu lhes digo a verdade é melhor que eu vá porque se eu não for o consolador não virá pra vocês mas se eu for eu o enviarei até vocês e quando ele vier tá certo não é quando it é quando ele ele pronome pessoal masculino eu o enviarei o verso 13 também o verso 14 outra coisa que me chama atenção se o espírito santo não fosse uma pessoa fosse apenas uma força uma força ativa de Deus Pai Jesus deveria dizer assim eu enviarei o consolo ou a consolação não ele fala eu enviarei o consolador a própria palavra grega que vai aparecer também temos um um paráclitos junto ao Pai né é difícil traduzir paráclitos aquele apoiador aquele que nos mantém no suporte alguns pensam em advogado é é a palavra masculina paráclitos não está falando de algo neutro é Jesus usa várias vezes o termo como eu falei já o pronome masculino equenos em grego para se referir ao espírito santo é então não tem por que dizer que o espírito santo é uma coisa normalmente para ser uma pessoa você tem que ser dotado de autoconhecimento saber quem você é vontade emoção propósito inteligência e o espírito santo tem tudo isso por exemplo quando você vai a primeira coríntios 2 verso 10 romanos 8 27 você vê que o espírito santo tem inteligência eu não vou ler todas as as passagens da bíblia mas lá fala que o espírito santo conhece ele tem inteligência ele tem vontade 1 coríntios 12 versículo 11 fala assim o que o espírito santo deseja amor ele nos ama romanos 15 verso 30 depois você pode com calma ouvir esse vídeo gravado aqui e anotar esses textos bondade neemias 9 verso 20 eu estou citando no antigo testamento o espírito santo tem sentimento efésios 4 verso 30 fala assim não entristeçais o espírito santo de Deus olha essa passagem aqui como ela é forte 1 coríntios capítulo 2 versículo 10 diz que o espírito santo é um termo difícil pescruta essa é difícil até de pronunciar pescruta quer dizer averígua minuciosamente indaga então ele tem inteligência e ele indaga o que? de acordo com 1 coríntios 2 verso 10 ele indaga ele investiga averígua profundamente as profundezas de Deus e é interessante que a própria bíblia diz quem conheceu a mente do Senhor se não ele mesmo ora se o espírito santo averigua a mente de Deus então ele tem que ser uma pessoa distinta de Deus concorda comigo? porque Deus vai averiguar a sua própria mente se ele é distinto de Deus ele não pode ser um anjo ele não pode ser uma coisa porque a coisa não investiga ele não pode ser uma criatura porque ele averigua minuciosamente as profundezas de Deus então só Deus pode conhecer Deus o espírito santo fala quando você vai ao apocalipse várias passagens apocalipse 2 verso 7 verso 11 o espírito apocalipse 22 o espírito e a noiva dizem vem quem tem ouvidos diga vem o espírito e a noiva dizem vem ele intercede romanos capítulo 8 verso 26 27 o espírito santo intercede por nós congemidos inexprimíveis ele ensina ele guia ele conduz ele comissiona ele inspira homens santos falaram da parte de Deus inspirados pelo espírito santo e aquela questão que alguns falam tem momentos que o espírito santo não é mencionado como aquele texto que eu li de Tessalonicenses sim mas a ausência de evidência não é evidência da ausência porque se em algumas as passagens o espírito santo não aparece em outras ele é muito claro por exemplo 2 Coríntios 13 versículo 13 olha aqui esse texto eu poderia dar vários pra vocês mas vou pegar apenas esse aqui olha 13 13 2 Coríntios diz assim a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do espírito santo estejam com todos vocês na verdade ainda vou citar mais um Apocalipse também quando João vai saudar aqueles que vão ler o seu livro João diz assim Apocalipse 1 verso 4 João as sete igrejas que estão na província da Ásia que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é que é que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo afirma o testemunho sete espíritos isso aqui é uma maneira simbólica do Apocalipse falar a plenitude do espírito de Deus então ele cumprimenta da parte daquele que é que é que era e que há de vir Deus Pai da parte do espírito santo e da parte de Jesus Cristo além disso fala da comunhão do espírito santo com o filho e com o pai a comunhão com o espírito santo Filipenses 2 verso 11 então há muitas passagens da bíblia que falam dessa maravilhosa pessoa chamada espírito santo e por que que o espírito santo aparece às vezes de maneira tão tímida na bíblia eu não sei mas o fato é que aparece talvez a gente gostaria que o espírito santo aparecesse de maneira mais visível mais clara mais autêntica mais esplendorosa porque nós somos muito conduzidos pela estética a gente valoriza muito a estética nós pagamos caro pra fazer uma cirurgia plástica pra melhorar o nariz pra atingir o cabelo pra botar um photoshop na fotografia ali malhamos pra ficar com o corpo bonito porque nós queremos a estética e nós valorizamos sobremaneira a estética não estou falando que é pecado você querer ficar bonito não é nada disso só quero dizer que a diferença entre remédio e veneno é uma questão de dosagem por nós sobrevalorizarmos o problema não está em valorizar a estética talvez em sobrevalorizar nós também queremos que Deus se encaixe nesse perfil bonito esplendoroso e Deus é discreto aliás uma das características do belo é que ele não chama atenção o belo é belo quando eu fui ao museu do Louvre e fui ver a Mona Lisa ela está simplesinha num cantinho lá e um monte de gente tirando foto dela em frente a Mona Lisa tem um quadro muito maior mas a Mona Lisa é a Mona Lisa ela não precisa chamar atenção ela está ali e pode olhar quem é bonito mesmo ele não precisa ficar falando gente eu sou bonito olhem pra mim não ele é bonito ele passa nossa como ele é bonito ele não demanda atenção ele chama atenção naturalmente o que não se acha bonito é que fica enfeitando demais e fica ridículo parecendo uma árvore de natal o Espírito Santo é belo ele não precisa demandar atenção e aqui na economia da trindade está a beleza do modo como Deus se comunica conosco agora eu vou mostrar a você como eu já falei em vídeos anteriores da supremacia de Deus até coloquei aquela diferenciação que Lutero falava entre o Deus abscônditos e o Deus revelatos que Deus é tão grandioso tão grandioso tão grandioso que é difícil falar do que ele é Tomás de Aquino dizia nós falamos do que Deus não é porque o que ele é em essência ninguém sabe Deus o Pai na glória inacessível o ancião de dias aquele que nem o céu dos céus podem conter e nessa economia da trindade Deus o Filho tornou Deus compreensível a nós Deus conosco Emmanuel Deus numa forma que a gente possa compreender Deus o Filho é aquele Deus infinito que se torna que se torna finito para que eu possa abraçá-lo olha que interessante Deus o Filho é o Deus que não tem espaço que o caiba cabendo num santuário num corpo humano é aquele Deus é aquele Deus que não pode sofrer nada mas sofreu as nossas dores então quando eu olho para o Pai e o Filho o que eu vejo Deus Todo-Poderoso Pai Deus para mim Deus Todo-Poderoso Filho Deus comigo Deus com o rosto Agora se eu tenho a dimensão de Deus para mim na glória inacessível se eu tenho Deus Filho o Deus comigo que eu posso abraçar tocar falta uma dimensão o Deus que habita em mim aí entra o Espírito Santo por isso que ele é tão camuflado digamos assim na Bíblia porque ele está aí em nós especialmente depois da promessa que Jesus fez aos apóstolos ele está convosco e permanecerá em vós é Deus habitando em mim aquele Deus que como disse Salomão não é um espaço que te caiba Senhor ele cabe no meu coração então repetindo a economia da trindade Deus Pai Deus para mim Deus Filho Deus comigo Deus Espírito Deus em mim isso é lindo rogue a Deus hoje em nome de Jesus a presença do Espírito Santo peça humildemente a Deus Pai em nome do Deus Filho o batismo com o Espírito Santo essa maravilhosa pessoa o Espírito Santo é que conduzirá você em todos os caminhos da sua vida até aquele dia em que estaremos todos na eternidade com o nosso Salvador aí sim muitos mistérios que hoje eu não sou capaz de explicar Deus aos poucos vai nos revelar nos anos infindos da eternidade glória a Deus pelo Espírito Santo em nossa vida agradeça a Deus por essa pessoa chamada Espírito Santo ele também é Deus vivendo em você que Deus abençoe a todos eu espero ter ajudado a trindade é um assunto muito complexo não dá pra explicar tudo num único vídeo mas pelo menos algumas questões bíblicas aqui eu espero tê-las levantado pra que Deus fale muito ao seu coração lembrando que não se tratam de três deuses é um único Deus agindo em três distintas pessoas um grande abraço e que a graça de Deus Pai a graça de Deus Filho e a graça do Espírito Santo possam estar na sua vida tchau, tchau